Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou para a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo, Faz-lhe também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, se não a uma viúva que vivia em Sarepta, em Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a passagem do Evangelho de Lucas, que nós hoje meditamos, fala do início do ministério de Nosso Senhor. Jesus, que humildemente viveu durante 30 anos na pequena vila de Nazaré, agora começa a falar. E os habitantes de Nazaré ficam escandalizados porque não veem uma explicação, uma causa suficiente para aquele novo efeito que eles estão vendo. Ou seja, durante 30 anos, Jesus era o filho de José que silencioso ia à sinagoga. De repente, depois de 30 anos de longo silêncio, escondendo a sua sabedoria e escondendo a sua origem divina, Jesus começa a falar. E vejam que os habitantes de Nazaré não deixam de notar que existe algo de sobrenatural e divino no que Jesus está dizendo. O Evangelho diz assim, que todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Jesus, de repente, começa a pregar. mas quando eles vão recebendo de Jesus palavras que não são tão encantadoras, palavras que vão colocando o dedo na chaga, aí os habitantes de Nazaré se revoltam. E qual é o dedo que Jesus coloca na chaga? Na falta de fé. A falta de fé. Ou seja, seria muito mais fácil acreditar no Messias que viesse com sinais extraordinários, como num filme de Hollywood, o Messias que viesse numa nave espacial ou cavalgando sobre as nuvens ou cavalgando sobre as nuvens com efeitos de luz, trombetas, legiões de anjos preparando. E então, eis o Messias. E o Messias, então, aparece de lá do céu. Todo mundo aceitaria esse Messias. Agora, aceitar que o Messias, não somente, o próprio Filho de Deus esteve entre nós, escondido, fazendo nossas cadeiras, mesas, como carpinteiro, fazendo humilde trabalho de artesão, calado na sinagoga, sentado lá ouvindo. Durante trinta anos, a pregação do Rabino. Sabe-se lá, Deus, que qualidade de Rabino havia em Nazaré? Não devia ser um grande letrado para ter sido, para ser o líder de uma pequena vila, um vilarejo? Quem era esse professor? Quem era esse Rabino? E Jesus humildemente, aspas, aprendeu, ou pelo menos, fazia de conta que aprendia com aqueles ensinamentos. E então, o povo de Nazaré se escandalizou com Jesus. E Jesus viu aquela falta de fé. O que é que é o escândalo? Nós estamos acostumados que a palavra escândalo, ela é usada para descrever uma pessoa que faz um estardalhaço, né? Ah, fica aí fazendo escândalo, é uma pessoa que faz muito barulho, né? Que risada escandalosa, quer dizer, barulhenta, fazendo escarcel. mas a palavra escândalo, mas a palavra escândalo, no termo técnico, o significado dela, é o seguinte, existem pessoas que não são nem grandes santos, nem grandes pecadores. são essas que se escandalizam. Se escandalizam com uma coisa que elas não conseguem entender com um pecado ou com uma coisa que a instrução dela não consegue tirar o significado. deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que nós estejamos lá na época de Jesus e a gente então vê os doze apóstolos. Os doze apóstolos que passaram três anos com Jesus, todos seguindo, Jesus escolheu, tinha um carinho especial por eles, etc, etc. de repente, vendo que aqueles apóstolos tinham sido santificados por Jesus, tinham sido ordenados por Jesus, que eles são o fundamento da igreja, etc, a gente vai e descobre que um dos apóstolos, Judas, traiu Jesus e está no inferno. Vejam, os grandes santos não vão se escandalizar, porque quem é um grande santo entende perfeitamente quais são os desígnios de Deus e como essas coisas acontecem, como Deus sabe tirar o bem do mal. Os grandes santos vão continuar crendo na santidade dos apóstolos apesar da traição de Judas. Os grandes santos irão continuar confiando nas escolhas que Jesus fez para seus apóstolos e não vão se escandalizar. Por outro lado, os grandes pecadores também não vão se escandalizar. Por quê? Porque o pecador ele já não crê mesmo nos apóstolos. Vai chegar e dizer, está vendo? Eu disse desde o início, eles não são santos coisa nenhuma. Olha aí, olha o que Judas fez. Assim como Judas, são todos os outros também. Ele não tem fé mesmo, o pecador. então, ele não vai se escandalizar. Ele não tem como tropeçar e cair porque ele já estava no chão. O grande santo não tropeça e cai porque ele é santo. O grande pecador não tropeça e cai porque ele não tem para onde cair, ele já está no chão. Quem tropeça e cai, a palavra escândalo quer dizer isso, pedra de tropeço, é aquela pessoa que tem fé, mas a fé não é forte o suficiente para enfrentar uma tempestade. É aquela arvorezinha que está crescendo, mas precisa ainda do apoio, de uma varetinha para que ela não caia. Então, os habitantes de Nazaré nem eram grandes santos, nem eram grandes pecadores, eram gente boa. Eles começaram alguma fé, uma certa fé, porque o Evangelho diz que davam testemunho a seu respeito admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Eles ficaram admirados inicialmente. Mas quando Jesus vai e coloca o dedo na ferida e diz, olha, no entanto, eu estou vendo que vocês, embora estejam admirados, vocês, no coração de vocês, têm uma rejeição. No fundo, no fundo, vocês estão escandalizados comigo. Escandalizados quer dizer o seguinte, eles não conseguem entender como é possível que aquele menino que brincava nas ruas de Nazaré com nossos filhos, agora é Deus que se fez homem. Escandalizado quer dizer que eles tinham uma ideia de Deus salvador que não batia, que não correspondia, que não se adequava àquele fenômeno que eles estavam vendo ali na frente deles. Um Jesus que parecia igual a nós em tudo exceto no pecado. E então se escandalizaram. vejam meus queridos, também nós somos chamados por Deus a viver às vezes situações escandalosas. Se nós olharmos para a história da igreja, só para continuar o exemplo que eu estava, que eu comecei, não tem somente um apóstolo ordenado por Cristo pessoalmente que terminou no inferno, Judas. Na história da igreja, infelizmente, miseravelmente, existem certamente padres que foram para o inferno. Existem certamente bispos que foram para o inferno. Existem certamente cardiais que foram para o inferno. Existem papas que foram para o inferno. não nos escandalizemos com isso. Se vocês pegarem a divina comédia de Dante Alighieri, em que ele descreve o inferno, o purgatório e o céu, Dante coloca vários papas no inferno. e ninguém ficou escandalizado com isso porque todo mundo sabia que isso era possível. Que papas fossem condenados ao inferno por sua maldade. depois que Judas foi para o inferno não é mais novidade nenhuma e não escandaliza nós católicos que papas cardiais bispos e padres possam ir para o inferno. No entanto nos tempos de crise que nós vivemos dentro da igreja ainda tem gente que se escandaliza com essas coisas. meus queridos nós vivemos uma grande batalha nessa grande batalha o inimigo atinge soldados atinge oficiais atinge generais no exército da igreja a certeza que nós temos é que as portas do inferno não prevalecerão a certeza que nós temos é que a igreja vencerá que o cristo já venceu e a sua vitória se manifestará plenamente na igreja quando ele voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos non prevalebunt as portas do inferno não prevalecerão às vezes pode parecer que elas estão prevalecendo às vezes pode parecer que a igreja é a barquinha de cristo que está sossobrando no meio do mar que as ondas encapeladas estão entrando dentro da barca de cristo e muitos se escandalizam e dizem senhor não te importa que pereçamos senhor não te importa a tua igreja olha Jesus se essa igreja fosse de cristo Jesus estaria aqui defendendo essa igreja não estaria dormindo sobre o travesseiro permitindo que a água entre dentro da igreja Jesus disse o profeta simeão será causa de tropeço de escândalo e de reerguimento para muitos as decisões de cristo com relação à sua igreja são causa de tropeço e de reerguimento tropeço para aqueles fracos na fé reerguimento para aqueles que já tem a fé dos santos e que enxerga que Deus é senhor da sua igreja e que Deus quer a história da sua igreja Deus não permitiria os males se desses males não pudesse tirar um bem ainda maior Deus não permitiria um Judas se de Judas ele não pudesse tirar um caminho de salvação para todos nós então coragem continuemos fiéis não nos escandalizemos com cristo como fizeram os habitantes de nazaré não nos escandalizemos de ver no cristo e na sua igreja fraquezas que na nossa cabeça não deveriam ser os habitantes de nazaré olham em jesus e veem fraquezas o menino que ficou lá sentado na sinagoga aprendendo isso é uma fraqueza isso não pode ser o messias esse é o filho de jose não pode ser o filho de deus e se escandalizavam com aquela fraqueza nós não somos nós não somos os habitantes de nazaré somos os habitantes do século 21 e vemos na igreja de cristo o corpo de cristo fraquezas crises problemas que a gente diz assim mas não deveria ser se essa igreja católica fosse a igreja de cristo não deveria ser desse jeito não deveria sofrer esses essas calamidades no entanto jesus diz credes em deus crede também em mim coragem jesus está conosco mesmo se as vezes ele parece dormir mesmo se as vezes o seu silêncio nos escandaliza mas é ele quem cuida da sua igreja como a pupila dos seus olhos e ele não permitiria os males se desses males não pudesse tirar um bem maior para o nosso crescimento espiritual vamos nos entregar entregar nossa vida nos braços de nosso senhor jesus cristo ele é sábio nós somos ignorantes ele é bom nós somos maus ele é poderoso nós somos impotentes nas mãos de quem você vai entregar a sua vida você vai querer que a sua vida esteja em suas mãos você que é ignorante mal e impotente não é mais prudente você entregar a sua vida nas mãos daquele que é sábio e que enxerga o que você não está enxergando bom e que quer um bem que nem você sabe que é bem e poderoso que pode executar aquilo que são os seus projetos projetos e desígnios de amor então confiança lancemo-nos nos braços de Jesus não sejamos como os habitantes de Nazaré que querem lançar Jesus colina abaixo no despenhadeiro não somos nós que temos que nos lançar mas nos lançar não no abismo nos braços de Cristo confiantes porque ele é sábio porque ele é bom porque ele pode ser tão próximo do céu mas não é o o o o o o o e o o Obrigado.